Alô turma, tá no ar no Ceará Abelha agora, entrevista lindíssima, não perde não, vem com a gente É, Michelle Menezes mais uma vez com a gente, contando tudo, atualizando, muito babado com ela, muita emoção Só coisa boa, obrigado Mim Obrigada a você, meu amor Assista agora É... a Paula era muito querida, muito, 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 muito Muito, muito Você se emociona quando você lembra Não tem como não se emocionar, né, Michelle? Acho que vem, vem, história da cabeça, vem em tudo Os cantores da Calcinha Preta ficaram realmente chocados com a grande repercussão do show da Calcinha Preta em Vitória da Conquista Bahia, realizado ontem É isso mesmo, o público estava eufórico demais de uma forma jamais vista, interagindo com as músicas de uma forma arrepiante Os cantores ficaram tão chocados que o momento, claro, teve que ser filmado O mar de luzes acesas deixaram o ambiente ainda mais inacreditável O momento do início do show, quando o Daniel Dial cantava a música Paulinha Mal dava pra ouvir a voz do cantor Com tanta gente cantando junto Incrível Confere só O que é isso mesmo? O acústico da calcinha preta! 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 Alô turma, tá no ar no Ceará Abelha agora, entrevista lindíssima, não perde não, vem com a gente. É, Michelle Menezes, mais uma vez com a gente, contando tudo, atualizando, muito babado com ela, muita emoção, só coisa boa. Obrigado, Mim. Obrigada a você, minha amor. Assista agora.